Pois é, Alberto, graças a Deus, assim que o programa Fala Codó pediu ajuda à sociedade e esse desaparecimento dessa senhora que mora, reside no Caminho 17, me parece que na rua Paulo Roberto, naquela região de lá no Caminho 17, ela desapareceu no dia 14. Segundo informações preliminares, ela queria ir cobrir uma caeira, não muito distante da sua casa, voltou, deu comida para os filhos e depois voltou para a caeira. Pessoal desconfiaram e foram até o local e já não encontraram mais ela. Só encontraram os materiais, uma inchada e um facão. E aí começou o desespero da família. Já no dia 16, nós recebemos um vídeo feito pela comunidade lá, inclusive uma das amigas da família. Vamos só apenas relembrar esse vídeo aí, vamos botar agora esse vídeo, um pouquinho dele para que você possa se relembrar. Aqui é da rua Gilberto Carvalhos, aqui no quilômetro 17. Aqui é a casa da mulher que se encontra desaparecida, né? Vou estar aqui mostrando aqui para vocês um pouco da situação deles aqui. Olha. Aqui é a casa deles. Olha a situação aqui. Preciso muito mesmo de ajuda. Pessoas que veram esse vídeo, que compartilhem, que vamos ajudar essa família. Está aqui o pai dela aqui. Ele é doente, não trabalha porque não pode. Está aqui sofrendo aqui, por causa da filha. Essa aqui é a mãe dela. Vou estar mostrando mais aqui um pouco da situação deles. Aqui é a situação na qual eles vivem, né? Olha aqui o foguinho que estão fazendo aqui para poder fazer um almoço, né? Está aqui queimando umas cascas de coco, né? É casca de coco. Aqui está a situação de dona Creonice, a qual precisa de ajuda. Você que tem aí um armário que não quer mais, às vezes joga fora. A gente vai doar, ajudar o povo, né? Olha, como eu falei aqui, ela mora praticamente dentro da água. Olha, se você for ver aqui, aqui é água. Aqui ela já chegou a matar cobra enorme, né? Olha a situação. Bem, partindo daí, toda a mobilidade foram feita, né? Ainda a correria da família para que pudesse encontrar. Agora o resultado foi esse que vocês vão ver agora. Esse é o momento que a mulher que estava desaparecida estava na casa de uma parenta aqui em Codó, no bairro São Francisco. Ela estava lá sendo deitada, olha, nessa foto que vocês estão vendo aí, ela estava dentro de um quarto, deitada, como nada teria acontecido. Vamos ouvir aí, para que você possa entender, o vídeo do momento que a polícia foi até lá na casa dessa parenta dela, buscar ela lá. Olha o momento, vamos assistir o vídeo. Não tem negócio de conversar, não. Não tem, não. Não é assim, não. Não é assim. Porque ela sabe o que ela passou lá no 17. Assim como você foi lá em casa. Foi o que ela passou no 17. Você tinha me comunicado, Carlos. Mas eu não sabia, depois que ela me vinha de comentário. Calma, a polícia veio para resolver, senhora. Não é assim, não. Calma, senhora. Relaxa, senhora. Vamos ter matéria, calma. Ela não está na casa distância. Mas por que a senhora não entrou em contato com a gente, para falar que ela estava aqui? Ela não está na casa distância. Não. Eu te disse, eu te disse, não disse? Não. Eu te disse, eu te disse. Eu te disse. Eu, a própria mãe sabia. Eu te falei. Você chegou lá em casa. Eu te falei. Beija a flor. Eu te falei. Beija a flor. Eu te falei. Tá aí, vocês viram também a confusão, né? Entre a mãe da mulher, que o nome dela é Eliorinda Brandão, trindade, 30 anos de idade. Agora, o que aconteceu, Alberto? Aí que está o mistério. Essa senhora que estava aguardando a desaparecida, a dona Eliorinda, é tia dela. Agora, o que aconteceu? Como a desaparecida, a dona Eliorinda, ela tem um benefício, um dia antes, a tia dela foi na casa dela pegar o documento dela para receber o benefício. Foi aí que se descobriu. Quer dizer, a família passou mais de 10 dias agoniada, desesperada, atrás da Eliorinda. E segundo informações, essa parente aí estava escondendo, era ela, dentro de casa. Mas quando percebeu que a Eliorinda ia receber esse benefício, aí a mulher foi lá, ano 17, pediu o documento. Foi aí que descobriu que a mulher estava escondendo ela. Agora, a polícia deve entrar no caso, né, para tentar ouvir aí essa mulher, porque ela estava escondendo a Eliorinda Brandão dentro de casa, que às vezes gerou, foi uma confusão grande, como vocês viram aí nesse vídeo. Mas está aí, isso também foi feito uma comunicação, né, um pedido de ajuda do rádio, por você que apresenta aí o Cidade Notícia pela Manhã. E se descobriu aí praticamente um crime, porque a tia dela estava escondendo ela dentro de casa. Mas quando percebeu que ela tinha esse benefício para receber, aí ela achou de ir na casa da mãe e pegar o documento. Foi que os vizinhos desconfiaram e disseram, não, você não vai receber, não vai pegar o documento. E aí foram lá com a polícia. E segundo informações que vocês estão ouvindo aí, né, a tia dela disse que sabia, já tinha falado para a mãe. Quer dizer, a mãe, agora a polícia quer saber se a mãe sabia onde a filha estava ou não sabia. Gerou uma confusão, se gerou aí uma investigação. E a polícia agora se viu, vai investigar a mãe da moça aí, da Eliorinda, e vai investigar também a tia da Eliorinda, porque que ela estava escondendo ela dentro de casa, já que a família estava desesperada e ela disse que já tinha comunicado para a família. Olha aí como é que estava a dona Eliorinda, deitada, sentada. E agora tivemos a informação, agora há pouco, que ela não quer ir para casa. Ela acha que dentro da casa agora tem coisa ruim dentro da casa, tem algum espírito dentro da casa. E agora a confusão está aumentando mais ainda. Mas está aí dado o resultado. Depois que nós botamos aqui esse pedido de ajuda, se descobriu que realmente já estava encaminhando para um crime. Alberto.